Sr. Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos, e inclusive fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos na vida espiritual? Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito são imunos em declarar que esses planos existem tanto quanto também em nossa organização social na Terra, que, por muito grande sejam as teorias de igualdade absoluta, nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes segundo a nossa cultura, as nossas afinidades, do sentimento, as nossas preferências, as nossas tendências, de modo que, assim como podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre, além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Eu queria complementar, dizem os espíritas também que a vida não flora, nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Esta evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço? Na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de auto-educação a ser realizado, mas esse programa prossegue além desta vida. A justiça seria, naturalmente, que fosse caçado para nós o direito da continuidade de trabalho, mas a misericórdia de Deus impera no universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos, continuidade de estudo na outra vida, graças a Deus.